Forte abraço galera, vamo que vamo Na sua testa está escrito saudade E os seus olhos traduzam a legenda Não é essa frieza retida que vai ocultar a sua essência Na sua testa está escrito saudade E os seus olhos traduzam a legenda Não é essa frieza retida que vai ocultar a sua essência Então vai, mata essa saudade do pai Mata sua sede, mata sua fome Amadurece e não sofra mais Se fortaleça direto da fonte E fonte inesgotável de amor que não cessa Uma coça anseia por águas estou Enfermo de amor, remontando os cacos Meus passos percorrem caminhos de horror E os pré-julgamentos me bloquearam Não sou 100% do que me taxaram Na linha do tempo eu estou estagnado Alguns donos de templos não sabem o que falar Mas existe uma luz, não vai se ofuscar Um capuz que cê põe com a intenção de tampar Não defende classe Não defende classe é pra quem quer buscar A medida que vai ocultar a sua essência Então me faz acreditar Ainda dá tempo pra mudar Recomeçar Recomeçar Que ainda dá pra sonhar Tentando me encontrar A certeza da luz que clareia as sombras Vagando na mente de quem quer voltar E eu vim com as incertezas pra falar pra você Até tentei flertar com a morte e ela não quis saber A depressão bate a porta mostrando vários porquês Vai entender o que sou eu sem você? Na sua testa está escrito saudade E os seus olhos traduzem a legenda Não é essa frieza retida que vai ocultar a sua essência Na sua testa está escrito saudade E os seus olhos traduzem a legenda Não é essa frieza retida que vai ocultar a sua essência Então vai, mata essa saudade do pai Mata a sua sede, mata a sua fome Amadureça e não sofra mais Se fortaleça direto da fonte Somente direto da fonte Pode crer Abraço a todos, um beijo no coração, tamo junto